PDR na voz Assume E tu não tá querendo ir embora Assume E tu tá louca de lançar perfume Assume E tu tá na andar do baseado Isso é baile da Colômbia pra caralho Não vai chacoalhando o rabo Chacoalhando o rabo Chacoalhando o rabo Não vai chacoalhando o rabo 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 Pega a visão, Stallone e Santos, é outra parada, entendeu? É só áudio porográfico, é putaria do começo até o final Pega a visão, KF na porta Assume que tu tá louca de lançar ter fome Assume que tu tá na andar do barilhado Isso é ballet da Colômbia pra carralho Não vai sacoalha no rabo 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 Não vai sacoalha no rabo